Deus salve galera aqui quem fala é o Mateus e eu estou jogando esse jogo eu me esqueci o nome que é muito legal E galera não tá mandando galera o jogo tá mandando eu apertar ali apertando Tem armas e é pra comprar essa equipei pra sair dois tiros eu matei galera galera esse jogo aqui é muito legal Então cavalo Cheguei galera aqui na cidade aqui quem manda sou eu Quem manda aqui sou eu Quem manda aqui sou eu E vocês senhorita tudo beleza É galera Ok é galera Ei quem disse que aqui quem aqui pode usar arma na minha cidade é só porque eu sou xerife Última no crânio O cara fica se achando Matê-lo Galera quem mexe comigo mexe com todos Pronto Dama de cavaleiros Eu tô indo pra um duelo Que o cara me chamou Eu estou rodando Galera consegui Galera consegui Ah morri galera Eu vou tentar fazer de novo viu galera Ei o que é isso cabe E aí O que é isso cabe Que é isso aqui minha pirana Me manda Tome Agora Nesse dai Opa galera, quase que eu erro Não galera, eu apertei Não galera, eu não consegui galera Eu não estou conseguindo Batei Galera, consegui Tome-me 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 Não, não preciso replay não Não deu muito certo não, não foi galera Mas agora eu vou em outra coisa Acho, eu vou nesta ali Não tem nada mais legal para fazer né Não tem nada mais legal para fazer né Aqui é miradeiro profissional galera Olha aí Aí galera Routinho, bora lá Pai 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 Ai caralho galera, perdi Consegui Acertei 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 no braço Acertei galera, só errei uma Mas acertei Mas acertei Mas acertei Será que eu estou com um de mira ou não? Oh galera, não preciso não Estou mandando uma outra coisa Estou mandando uma Sai do meio, sai do meio seu cabra É Então galera, eu estou com um aqui Vou entrar Deixa eu ver aqui Oh galera Oh galera Oh galera, eu ia Back Hum galera Galera Galera, eu não tenho esse preço Então eu vou sair Eu vou Nesse daqui Um player Ah